De volta com o nosso Você Bonita e eu quero aproveitar e mandar um beijo aqui no Twitter. Estão chegando várias mensagens. Manda um beijinho pra Tati, que sempre escreve pra gente. Com certeza o programa vai ser show, Carol. Já estou ansiosa pra começar o Você Bonita, que sempre arrasa com a queridíssima Carolzinha. Ela já mandou umas três mensagens. A Tati também. Não me assusta, menina. Sai correndo pra ligar a TV pensando que tava na hora, porque eu já coloquei no Twitter. Vem chegando. Então já tá na hora, hein? Tati, outra Tati. Vem curtir junto com a gente o Você Bonita. Um beijo pro Rafa. Que escreveu Estou Te Esperando. Beijos, Rafa. Um beijo pra você. E eu vou ler um recadinho do Olavo Tosati. Gosto muito das dicas de saúde do seu programa. Parabéns e sucesso. Obrigada, Olavo. A gente faz o programa pra vocês. Espero que vocês curtam todos os dias. E sempre que tiver sugestão, manda pra mim. Arroba Carol, underline minhoto. Mas agora a gente vai falar de TPM. Meninos que estão assistindo o programa. Vocês realmente acham... E pergunto pros meus meninos aqui. Vocês realmente acham que TPM não existe? Que a gente inventa TPM? Você acha, Carioca, que a gente inventa TPM? Você acha que existe? Ah, o Carioca diz que acha que existe. E você, Saulite, você acha que a gente inventa? Não. Que é verdade. Bom, eles estão começando a mudar a opinião. Porque eu já ouvi muitos homens dizerem... Imagina TPM. Vocês colocam a culpa na TPM. E ela nem existe. Vocês vão ver se não existe. A gente vai conversar agora com o ginecologista e obstetra, doutor Domingos Mantelli Borges Filho. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Mais uma vez. Que bom recebê-lo. E pra falar de um assunto importante, porque pode ajudar tanto as mulheres a controlar esse período dificílimo na nossa vida, quanto os homens que também estão acompanhando o programa a respeitarem esse ciclo feminino, né? Exatamente. Na verdade, a gente acaba dizendo que é um problema mais dos homens do que das mulheres, né? É verdade. E o que você falou realmente é verdade. Muitos homens acham que não existe a TPM, que a mulher inventa isso. E não é verdade. A TPM existe, os sintomas... Pra vocês terem uma ideia, existem mais de 150 sintomas característicos de uma TPM que a mulher pode sentir. Sério? É muita coisa. Muita coisa. Óbvio que dificilmente ela vai ter os 150 ao mesmo tempo. Mas varia muito essas associações. E isso acaba dando uma alteração muito grande. E pro casal, né? Vivendo junto, pro homem compreender a mulher, é muito difícil. E até no ambiente de trabalho. Tem dia que a gente acaba estando aí com os nervos à flor da pele. E a gente acaba descontando sem querer uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Às vezes aquela bronquinha do chefe acaba virando uma coisa enorme, já vai chorar num canto. E as mulheres então ficam mais sensíveis mesmo? Elas começam a chorar. Extremamente sensíveis. A labilidade emocional é um dos fatores clássicos da TPM. Irritabilidade com facilidade. Além dos sintomas físicos, como o inchaço, os edemas, dores de cabeça, alterações da pele, cabelo, acne. Enfim, tem uma série de coisas. Muda tudo. Que muda a parte física e que também mexe no emocional. Porque a mulher se sente mais feia, tem vergonha às vezes do marido. Então acaba refletindo muito no relacionamento também. É um período que a mulher muitas vezes não quer nenhum contato físico, não quer ter relação. Isso pode acontecer também. Isso ocorre muito. É um dos principais fatores também é a baixa da libido durante a TPM. Então, para os homens que acham que isso não existe, isso existe. Eles estão enganados. Não só existe, como é explicado pela medicina, são alterações hormonais normais da mulher que influenciam também nos neurotransmissores. Também na parte do sistema nervoso. Então a gente tem, no começo do ciclo menstrual, a gente tem o hormônio estrógeno, que ele sobe. Na metade do ciclo, quando a mulher ovula, ele tende a decrescer. Na sequência, vem a progesterona e sobe. E no final do ciclo, próximo à menstruação, os dois declinam. Tanto a progesterona quanto o estrógeno. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque nesse momento, onde a mulher, na metade do ciclo, na ovulação, ela tinha uma alta de serotonina também, que é um neurotransmissor. Nesse final, a serotonina também abaixa. Então ela tem a baixa de um neurotransmissor e a baixa hormonal. E isso influencia em absolutamente tudo na vida da mulher. E pra gente entender agora, qual é esse período do ciclo? Então, vamos colocar uma data. A pessoa vai ficar menstruada no dia 15 do mês. De quando a quanto ela vai ter essa TPE? Aproximadamente do dia 11, 10, 11, até a menstruação. É aproximadamente 3, 4 dias antes de menstruar. Isso falando num ciclo normal de 28 dias. Onde a mulher estaria ovulando no 14º dia do ciclo, em média. Perfeito. Aí quando a mulher ovula, a história muda por completo. Por completo. Na verdade, quando ela menstrua, muda por completo. Porque pra ser TPM, todos esses sintomas têm que desaparecer com a menstruação. Tá. Parece uma mágica. Desceu a menstruação, desaparece os sintomas. É uma nova mulher, muda por completo. É verdade, é muito engraçado. Muda por completo. E a gente, eu acho que assim, a gente não para pra pensar que é a TPM que tá agindo nesse momento. Às vezes a gente tá com uma ansiedade maior, um pouco mais nervosas e tal. E a gente nem se liga. Quando desce que a gente fala, ai, era a TPM. Ai, que delícia. Graças a Deus. Ai, tô feliz. E a gente nem sabe por que a gente tava irritada. E muito menos por que a gente tá feliz depois. Mas é uma, como você tá dizendo, então os hormônios é que fazem isso com o nosso corpo. Os hormônios é que fazem isso. Agora, a alimentação influencia muito, pouco ou mais ou menos? Muito. É extremamente importante. Ela pode tanto melhorar os sintomas, quanto piorar os sintomas. Então, uma alimentação rica em cálcio, potássio, vitamina C, vitaminas do complexo B, em triptofanos, são substâncias que melhoram e eles aumentam o nível dessa serotonina. Agora, por outro lado, substâncias que liberam toxinas, que vão ser depuradas pelo fígado, liberam toxinas, álcool, cafeína, gorduras, tudo isso acaba piorando, diminuindo ainda mais a serotonina. Açúcar também, ao contrário do que muitas mulheres acham, ah, vou comer mais chocolate. É mentira. O chocolate, num primeiro momento, ele dá uma sensação de bem-estar. Porque aí vai elevar os hormônios do bem-estar. Sim. Só que logo na sequência, o próprio chocolate faz com que a serotonina decresça mais ainda. Meu Deus. E aí pioram os sintomas. E aí eu acho que a gente fica com mais dor na consciência de ter comido quase uma barra inteira de chocolate. E aí o chocolate, com essa baixa de endorfina, é pior ainda porque vai dar mais dores de cabeça, o café também é responsável por isso. Tá. A mulher tem que diminuir a ingesta de sal, porque a retenção de líquido aumenta muito. Isso é verdade, não é mito. Não é mito. A mulher incha muito nesse período. Ela sente a barriga mais inchada, as pernas mais inchadas, não entra na calça e ela fica desesperada. Na verdade, não é que ela engordou. É simplesmente um inchaço passageiro, obviamente. Mas se ela diminuir a ingesta de sal, já vai aliviar muito. Tem um estudo que foi feito em Massachusetts que diz o seguinte, a mulher que ingere o equivalente a 4 copos de leite por dia, leite desnatado por dia, a quantidade de cálcio é suficiente para diminuir em 30% os sintomas da TPM. Sério? 30%. Ou seja, é bem significativo. E tem que ser o leite, pode ser o iogurte? Pode ser o iogurte, pode ser o queijo branco, os derivados, né? Também. O iogurte desnatado também pode. Mas o estudo foi feito ingerindo 4 copos de leite ao dia. E diminuiu muito, então. Bastante, em 30%, praticamente. Olha que coisa boa. Bom, a gente já começou, então, com uma dica boa para a gente prevenir esse momento. Doutora, eu vou dar um recadinho e volto daqui a pouco para a gente continuar, que ainda tem muitas outras coisas bacanas para a gente falar quando o assunto é TPM. Bem, estávamos falando sobre TPM com o doutor Domingos e paramos na parte da alimentação. Você chegou a citar aqui, então, que o café não é legal. Por quê? Porque a cafeína, ela vai gerar toxinas no nosso organismo, que no fígado vão competir com os hormônios e vai acabar dando também uma baixa dessa seletonina e piorando os sintomas também, como as dores de cabeça, as cólicas. A gente falou do leite, que é muito bom. Inclusive, o cálcio, que contém no leite, é muito bom para as cólicas. Porque o cálcio, ele atua na contração muscular. O útero é uma musculatura. Então, ele vai aliviar esses espasmos, essas contraturas do útero e diminui as cólicas também. Então, a alimentação, existe um suco, né, que a gente inventou. Então, para você, mulher que sofre de TPM, pegue uma caneta, um papel, tome nota da receita. É um suco anti-TPM. Então, ele basicamente é composto de 150 ml de suco de laranja. Tá, que já está aqui. Que já está ali. Uma fatia de abacaxi. Uma e meia fatia de mamão. Tá. E gengibre raspado, ralado. Uma colherzinha de chá. Olha aqui, eu amo gengibre. De gengibre. O gengibre é muito bom. Se a gente quiser colocar também na alimentação, em outros pratos. No dia a dia. Pode ser legal? Pode, é muito bom. Olha que delícia. Ele tem muitas propriedades, inclusive anti-inflamatórias. E não é fake o meu, né? Posso tomar, né, meninas? Não, nós fizemos... Esse está sem açúcar nenhum. Tá. Se a mulher quiser adoçar, a gente pede para... Como o açúcar não é muito indicado durante a TPM, para adoçar com o mel. Com o melzinho, né? O mel pode ser utilizado. Fizemos uma pauta, doutor, na semana passada, que a gente conversou sobre os vários tipos de adoçantes. Maneiras de adoçar hoje o suco e outras receitas. E aí a gente chegou à conclusão que o açúcar mascavo pode ser uma boa. Nesse período de TPM, o açúcar mascavo também é ruim por ser açúcar. É melhor do que o açúcar branco, né? Ele é melhor do que esse açúcar. Porém, a gente orienta, se puder utilizar o mel, né? Se não tiver nenhuma restrição em relação ao mel, é melhor do que qualquer tipo de açúcar. Porque a gente aprendeu também que os adoçantes à base de sucralose são os que são os mais indicados, né? Fazem menos mal para o organismo, geram menos toxinas, tem menos conservantes, né? Tem uma série de coisas. Então, aqui a gente tem também alguns alimentos que são à base de triptofano, né? Que tem triptofano. Uma delícia. Então, como batata, nozes, castanhas, né? Essas oleogenosas são muito boas também para aliviar os sintomas de TPM. Tá. No peixe, a gente tem também a vitamina D, que é bom para ajudar a absorção do cálcio. Tá. Existem alguns sucos que são enriquecidos com vitamina D, alguns leites são enriquecidos com vitamina D. Então, também pode estar utilizando. Então, se a mulher se focar numa alimentação saudável, bem balanceada, focada para TPM, a chance de diminuir em pelo menos 60%, 70% todos esses sintomas é muito grande. O ômega 3 também é bacana, nesse caso, para diminuir a inflamação, para diminuir até as dores. Exatamente. Ajuda como anti-inflamatório, diminuindo as cólicas, as dores de cabeça, né? E, enfim, as únicas coisas que a gente não recomenda são as gorduras, aquelas gorduras, alimentos muito gordurosos. Frituras. Frituras. Tudo isso só vai piorar. Doces, aqueles doces, doce de leite, chocolate. Chocolate, então não é legal. A gente, assim, aparentemente é legal, mas de repente não pode ser legal. No primeiro momento é o que eu falei, o doce vai liberar a endorfina, vai fazer bem. Só que depois a serotonina cai. Agora, além da alimentação, existem outras dicas para a gente prevenir ou pelo menos passar por esse período de uma maneira mais bem-humorada, mais alegre, sem aquele estresse ou não tem? Existe, obviamente, atividade física. Um grande liberador de endorfinas, o hormônio do bem-estar, vai fazer bem para a mulher, vai fazer ela se sentir melhor, menos inchada, mais bonita. Eu até falo que nesse período é o período que a mulher tem que se arrumar mais. Muitas vezes a mulher fica mais desleixada nesse período. Pelo contrário, ela tem que se arrumar para se valorizar e se achar bonita. Entendi. Então existem vários artifícios que a mulher pode lançar mão. O marido tem uma importância fundamental de entender, compreender o que está acontecendo e ajudá-la, elogiá-la. Então, eu acho que faz parte, é um conjunto. A TPM não é exclusivamente da mulher, faz parte do casal. Para a gente tirar da nossa vida a TPM, tem uma maneira, é só com o anticoncepcional ou não existe uma maneira de tirar a TPM? Um dos principais tratamentos é a suspensão da menstruação em casos mais extremos, onde a mulher não vai ovular, consequentemente não vai ter essa TPM porque não vai menstruar. Porque os hormônios vão continuar equilibrados durante todo o mês. Você não vai ter aquele ciclo de hormônios, ele vai ficar estável, estabilizado, consequentemente não vai ter picos, nem decréscimos e consequentemente passam esses sintomas, não vai ter esses sintomas. É um dos tratamentos. Chegou uma perguntinha, na verdade uma perguntinha da Lilzinha, minha produtora. Ela perguntou o seguinte, quando a mulher vai se aproximando da menopausa ou entra na menopausa, o que acontece? As TPMs continuam ou há um outro desequilíbrio hormonal que não o da TPM? Tem um outro desequilíbrio hormonal, porque aí a mulher passa a não ter mais o estrogênio. E isso já é um fator totalmente diferente da TPM, onde quando a mulher menstrua, somem os sintomas e logo na sequência o estrógeno vai voltar a subir. Já quando ela entra na menopausa, ela não vai ter mais esse estrogênio. E muitas vezes ela entra num sintoma de menopausa e aquilo é constante, necessitando muitas vezes de uma reposição hormonal para conseguir acabar com os sintomas. Entendi. Olha que interessante, eu paro para pensar nisso. Então, nesse caso, quando a mulher vai se aproximando de uma menopausa, quando ela entra na menopausa, ela tem que pensar em como trazer para a vida dela esse sobe e desce de novo, que é o que ela tinha antes. Exatamente. Que é o mais indicado. Nem todas as mulheres têm a menopausa, os sintomas da menopausa. Se for necessário, a gente faz a reposição hormonal. Só que aí tem os fatores, as contraindicações, precisa ver se ela pode ter essa reposição hormonal ou não. Precisa se ver o custo-benefício disso. Entendi. Mas se fizer a reposição, ela vai voltar a ter as taxas de hormônio dentro do que era anteriormente e os sintomas vão desaparecer. Olha, sensacional. Para fechar, doutor, o que eu acho importante que a gente diga aqui. A mulher precisa, além de fazer atividade física e ter uma alimentação adequada para esse período, o sono também é muito importante? Ele altera? Ele acaba aumentando o nosso estresse quando a gente não consegue dormir bem? Sem sombra de dúvidas. O estresse é um dos fatores primordiais. Quem dorme mal, não precisa nem falar. Mesmo fora da TPM, quem já dorme mal já fica irritado, já passa um dia de cão. Então, dormir bem, principalmente nessa fase de dormir bem, se alimentar corretamente, fazer uma atividade física, evitar o estresse, deixar se tiver algum trabalho, alguma coisa para entregar, alguma coisa muito urgente, se puder evitar que seja nesse período, melhor evitar se estressar nessa fase. Olha, isso é uma boa. A gente tem que olhar. Então, cada um tem que olhar o ciclo e avaliar no ciclo, já descobrir os dias que antecedem a menstruação para ver o dia, os três dias que vocês são os principais, que a gente vai estar mais estressado. E não colocar nesses dias coisas muito importantes, né? Deixar a vida aí já numa rotina nesses dias. Exatamente. Eu acho que essa pode ser uma ótima dica. Sem dúvida. Muito obrigada, doutora. Adorei. Obrigado você, Carol. Obrigada por essa aula. Eu acho que a gente precisa dessa orientação, sim. Até porque nós, mulheres, sofremos muito nesse período, a gente sabe, não é fácil. Mas a alimentação pode ajudar, o sono, a atividade física. Então, vamos tentar concentrar tudo isso nessas datas, né? Nesse período do nosso mês, que eu tenho certeza que a gente vai enfrentar de uma melhor maneira. Eu vou passar para vocês o site do Dr. Domingos Mantelli, Borges Filho, ginecologista e obstetra, que voltará outras vezes ao Você Bonita, no www.domingosmantelli.com.br Domingosmantelli.com.br Muito obrigada, doutor. Obrigado você, Carol. E até a próxima. Aprendi muito. Obrigado.